Eu me ouvi Choro, Maria, choro, Maria, choro, Maria, choro, Maria Desde que morreu o nosso Samora, desde que morreu o nosso Yacapa Tempo de Samora, Frelimo, quando prometia o que estava a fazer Agora é só Frelimo que ficou, só da matar A Frelima e Namishu, agora chegou pro teu Mishu A Frelima e Namishu, agora chegou pro teu Mishu Moringa, se você chegar lá e informar esse o vosso Presidente da República de Moçambique Que essa merda que ela está a fazer, eu não estou a entender o que está acontecendo Os professores não há salário, os enfermeiros não há salário Se fosse que eu estive vivo, eu poderia ele lhe pegar, lhe masticar Mas agora onde eu estou, estou em perigo Agora, você sai agora, vai até lá Ir e informar esse o vosso Presidente que Samora ainda está vivo Eu estou convosco, essa toda merda que está a acontecer, eu estou olhando Agora você ao cantar não pode ter nenhum medo Porque você está aqui nas minhas mãos E informar que esse partido da Frelimo não é pra ladrões Um partido se foi ganhar, é melhor entregar aquele partido que ganhou Porque deste ano eu ouvi que a vitória é da Renamo Agora é melhor entregar a Renamo Agora eu Samora, vou ficar feliz quando vou ouvir que a vitória é da Renamo Vou ficar com muita alegria Agora, se vocês ganharam errar essa vitória da Renamo Eu é de vir vos levar vocês todos Pra vocês virem onde eu estou Agora, eu quero ouvir que os professores já estão pagos Os policiais já estão pagos e o dinheiro já está aumentado Os enfermeiros já estão pagos o dinheiro Se você já está cansado de governar É melhor ele entregar o meu sobrinho Moringa Ele vai governar numa boa Estou a ouvir que o povo está a morrer A doença da cólera Agora, o que façam? Levem o bambu Batem aqueles chefes da aldeia Aqueles chefes dos bairros que matam Batem nele até matar Porque são eles que estão a provocar essa merda que está acontecendo Mas se fosse que eu os divertivo Eu poderia acabar essa merda Um músico que fala a realidade E um jornalista que fala a realidade Não pode ser matado Isso é crime Agora, você moringa Ninguém vai te chatear Aquela que vai te chatear Eu vou fechar o negócio Agora, vai lá Ir dizer Samora, Moisés Falou Quem doe doe Esse é o vosso presente que vocês escolheram Gosta muito de namorar É por isso Esse Moçambique não vai crescer mais Agora Agora, repito Agora Esse é o vosso presente aí Esse é o dinheiro dele que está a enganar Para dar aquelas mocinhas pequenininhas Eu É de fazer desaparecer essa toda merda De dinheiro Aí, Moçambique Eu quero a paz A partir deste ano 2024 Eu quero a paz Eu quero a paz